E falou, mãe, eu sei quem botou a sementinha na sua barriga, mas eu não sinto ele meu pai. O Oswaldo pode ser meu pai? E daí o Pedro escolheu o Oswaldo como pai e eles são de fato o melhor pai e o melhor filho do mundo. Quando a sua história tira a minha pra dançar, como bailarina salta e gira sem cansar, Vem se a gravidade fica leve até voar, Vendo a gente, toda a gente busca o seu par.